A-P-E-S-O É aniversário da casa mais top do Juruna Parabéns Florentina E a galera joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Cadê a galera do pai, seu duro e do remo assim A maior referência em pressão está no ar Corvidinho Pressão É bagulho doido É bagulho doido Apaga a luz que tá liberada Apaga a luz que tá liberada Apaga a luz que tá liberada Deixa tudo no escurinho essa parada aí Deixa no escurinho Só que com o fim deus joga a mãozinha direita pra cima aí E com o fim deus joga a mãozinha direita pra cima Apaga a luz que tá liberada Apaga a luz que tá liberada Reforma! Olha o sucesso aí, ó! Alô, Mauri! 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 rola. Confoca as meninas pra sentar, pra sentar, pra sentar. E em quarta parte do adversário do Iago do Gol, pressão. E a Floresta tá em cesta. Prazer, meu nome é Kieron. Toma aqui meu telefone. E agora? Eu só te chamei porque tô teu popô da hora. E aí, Bruno Verdeiro? Vai segurando a pressão aí. Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Vai! E meu braço é Leona Oliveira. Um abraço pra você, Leona. Um abraço pra cima! E a Lão Souza também, ele também puxa o sol, senhor! E a galera vai chegando. E o Gordo e o Dinho estão na hora. E quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Macinho, macinho! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. E aí? O que gosta dessa é o Rua Louco. Acho que tem doida quando torna o crocodilo. Acho que tem doida quando torna o crocodilo. Acho que tem doida quando torna o crocodilo. O que tem doida quando torna o crocodilo. E a Dona Fernanda também aqui na minha direita. Obrigado pela presença! Tô no crocodilo, do crocodilo. É Belém do Pará, tá quarenta... E aquilo de mal? E o crocodilo, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. E o nosso amigo, o Drolho do Barreiro. Tô mil grau, tá mil grau. E a Dona Érica também tá na hora aqui, ó. Tá mil grau, 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 tá mil grau. E aí, galera, chega e dá um grau! Dentada, dentada, dentada. Eu vou deixar você partir, pra nunca mais voltar, você teria o meu coração. Comandando tudo! A dupla pressão do Pará, tomando conta da sua noite. O que me fez sofrer? A Bicotinho com lanches! O lanche mais top da BR! Vou lembrar, você é a página de nada. E aí, meu parceiro, o Fabinho de Félix. Obrigado sempre pela moral. Eu vou recomeçar de você. E o meu parceiro, o Helder. Dois mal falados. Fechando a semana com o docesso, moleque. De roça. Agora é o garotinho da chão dele. O que me fez sofrer? A Patemar, a galera fechando a semana hoje. E a gente só agradece a toda a galera que... Acompanha. Acompanha o Gordodinho, aonde a gente vai. Obrigado, caçadores! O show é de você! Agora é o parceiro, o Fabinho de Félix. Sem miséria. Como é que é, Fabinho? O nome do Fabinho, o Chico Lanches. Olha a galera aí, ó. Obrigado pelo carinho. O Gato já te fez. E o meu parceiro, o meu brother, Gato Guerreiro. E aí, Gato? Eu vou deixar você. A companhia da Mais Simas. Pra nunca mais. Tá tudo certo aí, meu. Eu trouxe o contigo. Agora é o meu parceiro, o Marcinaldo. Olha quem tá na área. Eu vou recomeçar. O golão da Nike, o abrão da Nike. E a página vira. E com a equipe ficha, ficha, vinte e quatro. E aí? Tá lá eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha, vinte e quatro. Tá lá eu vou ficar. Fora detonando, detonando, detonando. Vacila, vacila, vacila. E aí, Bis Almeida? Pra cima, Bis Almeida. Ele dá valor, dá valor. Apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Vem a produção. É assim, ó. Apaga, acende. Apaga, acende. Apaga, acende. E agora? Apaga, acende. Pá, pum, sai, sai, sai da frente Sai da frente que lá vai me dar Pega meu animal É hora! E o meu parceiro Sérgio Leone Ele também tá na área E aí, Paulo Colucci Você partiu, meu coração Fica, Cauane As mercenárias também tá na área E aí, skate E de mudar, mudar Agora veja o sol O jogo virou Com esse mundo de E meu parceiro Ticona Do Vale Digital tá aqui comigo O Mauro da GDS Ele gosta dessa aqui Vale, Mauro Agora veja o sol O Picardinha Tribulado E os empresários da CEA E aí, Picardinho Agora vai sofrer na minha Amigo Patriquinho Amigo velho, aguardo o morro de Reza insonida Aquele pai são duro A Bia Silva O Fabrício Pereira O Juninho O Red A Debrinha Família Lá do Ricardo Fala forte, Leão O velho e a sua esposa, Priscila DJ Melri O Patidinho Seu advogado O piloto Andrei Fala, Není Fala, Není E o Isabelense Bora, 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 bora Detonando Detonando É pra pressão que a galera gosta Bora, detona Mais uma É a boa, boa, boa As molecas já estão na fita As molecas já estão na fita Eu não fiquei na fita Tu que foi iludido Eu ia pro crocodilo Ainda pegava teus amigos Pegava teus amigos E eu ia pro crocodilo Alô, beneficio Toma te desdentada Depois do crocodilo A gente indoida na beirada Toma te desdentada Toma desventada Depois do crocodilo A gente doida na virada E doida! Explode o bagulho! E o nosso parceiro Gilson Lanches O lanche mais top do Jurunas Tá no Telo Segura! Claro que é isso! Tô sabendo que a minha produção foi lá hoje Conelada comeu 2x doidão E quem não sabe se é mim E no tempo é não Esse é um verdadeiro animal E o meu parceiro Angolão da Nike Caralho, bora Angolão Um fortíssimo Júnior da Pedreira Bora Júnior Meu parceiro Marcinaldo Sempre aqui dentro do Moral Com o Gordo e Fuginho Bora Marcinaldo, você e toda a sua galera aí Obrigado pelo carinho É o DJ E o DJ da Lacoche também tá aqui Aqui Amigo Martins do Açaí O homem que comanda Batista Can O Jordinho, o Maciel, o Wilken Martins A Saru, o Rian, o Maia É todo mundo aqui, ó O DJ Sander das Produções A melhor produção em áudio pra você O meu parceiro Aldemir do Clube do Remo Segura, garoto! Bagulho do Bagulho do Bagulho do Bagulho do Para, não para, não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para Não para, 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 não para Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto